... discutiu a política de segurança de barragens. Duas medidas foram anunciadas. A primeira é intensificar a fiscalização das barragens. Das 20 mil cadastradas, 3.386 são consideradas de risco e por isso vão ter prioridade na fiscalização. Entre elas, 205 são barragens de rejeitos minerais, como a de Brumadinho. Mas o governo não deu um prazo para o início ou para o fim da fiscalização. Nem sabe se há recursos suficientes para o trabalho. A estrutura atual das agências provavelmente é insuficiente para dar conta dessa dimensão, porque ela nunca foi tratada e nunca foi enfrentada. Mas o governo federal como um todo tem os recursos humanos e financeiros para fazê-lo. A segunda medida é a proibição de construções na chamada Área 1, a região mais próxima às barragens, que no caso de Brumadinho tinha prédio administrativo e refeitório. É claro que esta região não deve ser permitida a construção de nenhuma estrutura que não seja estritamente necessária à operação da mina. O Ibama multou a Vale em 250 milhões de reais pela tragédia de Brumadinho. Na entrevista, os ministros foram questionados sobre as multas não pagas pela mineradora Samarco, no valor de 350 milhões de reais. Mais de três anos após o rompimento da barragem do Fundão, em Mariana, que deixou 19 mortos, a Samarco, que tem a Vale como uma de suas controladoras, não pagou nenhuma das 25 multas aplicadas pelo Ibama. Em nota, o Ibama informou que apesar de os autos de infração terem sido confirmados, a Samarco insiste em recorrer, buscando afastar sua responsabilidade pelo desastre. O ministro do Meio Ambiente diz que o esforço agora é com a tragédia de Brumadinho. Nosso esforço é que, com relação a este caso especificamente, Brumadinho, tanto as respostas de reparação ambiental, multas inerentes, compensações e medidas reparatórias sejam tomadas em caráter mais efetivo, mais rápido e de forma negociada entre os diversos órgãos governamentais que têm atuado nas respectivas fiscalizações. A Agência Nacional de Energia Elétrica informou que vai pedir a todas as concessionárias uma nova versão do plano de segurança das barragens de usinas hidrelétricas e vai fiscalizar barragens que ficam próximas a áreas densamente habitadas, as de alto risco. São pelo menos 519. No Rio Grande do Norte, a fiscalização começou hoje pela barragem Passagem das Traíras, em São José do Ceridó, um dos cinco reservatórios de água do Estado apontados pela Agência Nacional de Águas com problemas estruturais. Após a vistoria, a Secretaria Estadual de Recursos Hídricos disse que não há risco de rompimento imediato. E o governo reforçou que decisões sobre o afastamento ou não da diretoria da Vale são de responsabilidade do Conselho Administrativo da empresa, formado por 12 acionistas, fundos de pensão e representantes do governo e funcionários. Ontem, o presidente em exercício, Hamilton Mourão, depois de dizer que o governo poderia afastar a direção da empresa, disse que o governo não tinha como intervir. Hoje, o ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, descartou intervir diretamente no comando da empresa e disse que o Palácio do Planalto está agindo com cautela, acompanhando as investigações. O que o governo tem na Vale é o que se chama de Golden Share. Essa posição permite ao governo, por exemplo, manter a sede da empresa no Brasil. Agora, não permite nenhuma interferência na gestão propriamente dita. Essa é uma decisão do Conselho de Administração e é evidente que, nas empresas privadas, o governo é apenas um acionista, o papel do acionista é confiar no seu Conselho de Administração. Então, não há condição de haver qualquer grau de intervenção, até porque esta não seria uma sinalização desejável ao mercado. Num país onde o Brasil deseja, sim, receber parceiros que possam usar essa fantástica biodiversidade que o Brasil tem. Então, precisa respeitar e o governo sabe que tem limitações. Mas Onyx afirmou que, se as investigações mostrarem que houve falha, aí sim, o governo pode tentar convocar o Conselho de Administração para avaliar a situação. O governo não teme nada. Se tiver que a investigação mostrar que realmente há problema, há dolo, há falha, é evidente que o governo vai exercer seu direito. No mundo da mineração, já existem técnicas para reaproveitar os rejeitos e dispensar a necessidade de barragens. Mas Brumadinho era um projeto antigo e completamente ultrapassado. As tragédias de Brumadinho e Mariana provocam indignação e perguntas. Esse é o custo da mineração? Não há tecnologia que possa tornar a atividade mais segura? As barragens que se romperam nas duas regiões eram do mesmo tipo, alteamento a montante, mais barato e considerado ultrapassado pelos especialistas. O modelo já foi proibido no Chile e tem sido menos usado na Europa e nos Estados Unidos. Eu acho que está na hora de proibir, no sentido de que a prática tem mostrado para a gente que por mais que tente se fazer bem essas barragens e monitorar, tem muitas variáveis que a engenharia ainda não está abarcando. Há outros modelos considerados mais seguros. Por exemplo, o empilhamento a seco. Os rejeitos passam por técnicas para retirada da água, ficam mais sólidos e são depositados em áreas protegidas por diques. Na barragem de alteamento ajusante, a fundação é no terreno natural, firme. No método alteamento a montante, a fundação é menos resistente, porque a barragem vai crescendo em cima dos próprios rejeitos, dentro do reservatório, com paredes em degraus que vão subindo para dentro. No alteamento ajusante, a barragem cresce com degraus para fora, e isso dá mais estabilidade e permite a compactação desses degraus e a instalação de filtros e drenos. O alteamento ajusante pode custar até três vezes mais para as companhias de mineração. Normalmente as barragens são construídas pelo método de montante, justamente pelo aspecto econômico. Elas são realmente barragens que trazem muito mais risco de ruptura do que as barragens de ajusante. Eu acho mesmo uma temeridade que continuam a se construir barragens, porque mesmo bem planejadas, projetadas, operadas, monitoradas, ainda assim elas contêm um risco muito grande. A Vale afirma que as barragens a montante são de construção antiga e se comprometeu a investir em segurança. A Vale vai concluir um investimento bastante grande para fazer frente a essas barragens que a empresa já há muito tempo, muitos e muitos anos, não constrói barragens com essa tecnologia. A tecnologia já avançou a ponto de criar a mineração a seco, sem uso de água e barragens. A própria Vale afirma que no norte do país, 80% da produção é assim. Em Minas Gerais, a companhia disse que ampliou de 20% em 2016 para 32% em 2018 o processamento a seco. A gente tem que pensar hoje em alternativas que não usem barragens. O que a gente optou no Brasil, porque as empresas optaram no Brasil nos últimos anos, foram mega barragens. Não é de hoje que pesquisadores brasileiros estudam formas de acabar com as barragens da mineração. E eles já encontraram maneiras de usar a lama, os rejeitos, em benefício da sociedade. Há algumas dessas pesquisas pelo país que começaram antes mesmo do desastre de Mariana. Numa delas, na Universidade Federal de Minas Gerais, a lama da mineração é transformada em pó e depois em cimento e tijolos. Essa casa de 46 metros quadrados foi construída do piso ao teto com lama da mineração e com custo 30% menor do que o método tradicional. Mas o pesquisador diz que até hoje nenhuma empresa se interessou em colocar os resultados em prática. Eu diria que se nós tivéssemos começado isso em 2012, em 2032 a gente teria aí só 42% dos rejeitos dentro da barragem. Então a curva é gradativa. Ela não consegue ser da noite para o dia. Da noite para o dia a gente poderia parar de estocar a lama como a gente estoca. Passar até um rejeito drenado temporário, né, para diminuir a carga das barragens. Porque nós estamos com cargas extremamente altas. E agora há pouco, depois de uma reunião no Ministério de Minas e Energia, o presidente da Vale anunciou que vai desativar todas as 19 barragens a montante. Iguais as de Brumadinho e a de Mariana. Quem tem os detalhes ao vivo para a gente é a Zileide Silva. Boa noite, Zileide. Boa noite, Renata. Boa noite, Bonner. Boa noite a todos. Olha, o ministro de Minas e Energia passou parte da tarde reunido aqui no Ministério com representantes e com o presidente da Vale que anunciou sim que vai acabar com todas as barragens semelhantes a de Brumadinho. São 19. Assim, em 3 anos, a Vale vai devolver para a natureza a área dessas barragens, todas em Minas. Mas para isso, nos próximos 45 dias, a Vale vai encaminhar projetos para órgãos ambientais do governo de Minas Gerais e só assim poderá parar com o trabalho dessas barragens. Vamos ouvir o que o presidente da Vale disse. Noves da 19 barragens já foram descomissionadas. Sobraram, no entanto, 10 que estavam em projeto de descomissionamento também. No entanto, senhores, a decisão da companhia foi que depois que esse desastre aconteceu, que não podemos mais conviver com esse tipo de barragem. Consequentemente, tomamos a decisão, que foi referendada pelo Conselho de Administração da Companhia na data de hoje, de eliminar, acabar com todas as barragens amontantes, descomissionando todas elas, com efeito imediato. Para tanto, será necessário paralisar as operações de mineração em todos os sites que estão nas proximidades dessas barragens. Não que eles usem essas barragens, não usam, as barragens estão inativas. No entanto, há uma interferência entre a operação e a barragem. Então, a única maneira de fazer o descomissionamento é interrompendo a operação. A Vale produz 400 milhões de toneladas de ferro por ano. Parando com essas barragens, semelhantes à de Brumadinho, deixará de produzir 10% desse total. E para parar com essas barragens, vai gastar 5 bilhões de reais. Bonner e Renata. Obrigada, Zélia, por essas informações. Então, ao longo de três anos, essas 19 barragens feitas com altiamento amontante serão desativadas e devolvidas ao Estado de Minas Gerais, essa área. Dois escritórios de advocacia de Nova Iorque já moveram a ação coletiva contra a Vale por prejuízos provocados pelo desastre em Brumadinho. A acusação contra a empresa, o diretor-presidente e o diretor financeiro, é de terem mentido aos investidores sobre o risco de rompimento da barragem. No pregão da Bolsa de Valores de Nova Iorque, as ações da Vale registraram alta de 2,5% depois da perda acumulada de 26% desde sexta-feira passada. Existe um documento da Organização das Nações Unidas que reúne medidas de segurança para mineração. Ele foi produzido exatamente por causa da tragédia de três anos atrás, também em Minas Gerais. As recomendações foram divulgadas pelo Programa Ambiental da ONU depois do acidente de Fundão em Mariana. São resultado de um estudo feito por especialistas de vários países com atividade mineradora, como Estados Unidos, Noruega, Austrália, Canadá e Brasil. A primeira recomendação é, fatores de segurança devem ser analisados separadamente de questões econômicas. Para a prevenção de rompimentos, as empresas deveriam incluir monitoramento independente. Que deve ocorrer enquanto a barragem existir, inclusive durante modificações. O estudo também alerta para os principais riscos, como problemas de drenagem e as condições climáticas. O professor de Geologia da Universidade Federal do Espírito Santo, Alex Bastos, participou da elaboração do relatório da ONU. E diz que o rompimento da barragem de Brumadinho surpreendeu os pesquisadores. A expectativa era de que as empresas já teriam feito todo um check-up de segurança nessas barragens. E três anos depois a gente vê a mesma tragédia agora, do ponto de vista humano, muito maior. A comunidade internacional considerava que tinha havido um avanço na segurança de barragens de rejeitos depois do rompimento de Fundão. O Conselho Internacional de Minas e Metais, que reúne as maiores empresas de mineração do mundo, divulgou a meta de zerar a ocorrência de desastres e mortes. A Vale passou a integrar esse conselho em outubro de 2017. Agora o rompimento em Brumadinho tem um dos maiores números de vítimas da história. A barragem era do tipo chamado amontante. O relatório da ONU aponta que o método é comprovadamente menos estável do que outros. Era também o tipo de barragem que se rompeu em Mariana. Apesar dos desastres, o pesquisador teme que os alertas estejam sendo desconsiderados pelas mineradoras. Ao mesmo tempo que uma empresa diz que está investindo dinheiro no setor de segurança e de meio ambiente, ela também está fazendo lobby nas assembleias legislativas, no Congresso, para facilitar, muitas vezes, flexibilizar a legislação nessas áreas de fiscalização, de regulamentação ou de licenciamento. Então é difícil a gente acreditar. Eu gostaria muito de acreditar.